Salve, salve, rapaziada boa! Resolvi gravar um videozinho pra dar um papo de jogador caro, jogador caro. O fato é um só. Tu, meu irmão, é preconceituoso. E eu também sou. E todo ser humano é. Agora vamos falar sobre essa palavra preconceito. A gente julga ela tão negativamente, né? Confunde com discriminação. Mas não é bem por aí, não. Quando acontece uma situação, os nossos órgãos sensoriais, tu vê alguma coisa, tu ouve uma música, né? Dependendo da ancoragem, um gosto, um cheiro. Cara, aquilo ali vai te despertar uma memória de alguma experiência passada. Que talvez tu nem lembre conscientemente. Foi automático, cara. Foi um gatilho da memória. Isso é um processo natural. Grava aprendizados, né, velho? Grava experiências boas e ruins pra evitar as ruins. Pra continuar exponenciando as boas. Isso é natural. O problema é quando isso te limita, meu amigo. Uma vez, um camarada mesmo me falou que tinha um vídeo que apareceu uma foto minha sem camisa. E ele não gostou daquilo. Porque tu tem estilo de surfista. Pô, eu era gordinho quando eu era mais novo. Então eu já olhei aquilo e já não queria empatia. Tudo bem. Ele tem esse direito. Só que ele tá se limitando. Eu não tenho culpa da autoestima dele. A tua autoestima é problema teu, meu irmão. Eu não posso, eu não vou querer te agradar. Eu não vou agradar todo mundo. Eu não vou deixar de usar boné porque tem gente que não gosta de boné. Então é um problema que ele tem que ver com ele mesmo. Existe solução pra esse preconceito? E agora? O preconceito positivo, meu amigo. Eu fui convidado pra ir num almoço de uma pessoa, certo? E eu podia achar assim, pô, não tem nada a ver, cara. O que eu vou fazer lá? É, uma família tem três filhos pequenos. Tô criança, não sei, não tô afim, sei lá. Cheguei lá, velho. As crianças eram demais. O rango foi ótimo. Eu aprendi com os filhos desse cara, super curiosos, super articulados, pô, com seis anos de idade, cinco, outro com dez. Pô, eu tive uma aula, uma aula de jogar caro pra aquelas crianças. Primeira impressão fosse, não é o tipo de programa que eu curto. Não vou. Vai lá, amor, eu não vou. Cara, eu ia estar deixando de quê? De evoluir, de evoluir o meu game, pô. Então a gente tem que ter um preconceito positivo. De repente, não olhar uma pessoa e julgar ela logo pela profissão dela, pela aparência, pelo jeito que ela fala, pelo fato de onde ela vem. Pô, esse cara pode ser gente boa. O que que o olho dele me diz? O olhar. Como é que a energia dele precisa? Eu acho que essa situação não vai ser legal, mas e se for? Cara, você tem que ser mais forte que a tua zona de conforto, A tua zona de conforto te puxa pra um lado, a tua mente te puxa pra um lado. Mas tem que ser observador, meu irmão. Você tem que ver além dos teus impulsos, além dos teus gatilhos da memória, de situações que já passaram. Cada pessoa é um mundo. É um mundo. Tu não pode chegar e achar que alguém é de um jeito só porque eu conheci uma pessoa que era parecida com ela. Não, bro. Às vezes um papo com um guardador de carro, um papo de cinco minutos, eu acabei de ter com um, cara. O Bin Laden, lá da Praia Mole, que foi, sangue bom, anda de skate pra caralho. Cara, eu fiquei cinco minutos falando com o Bin Laden. A gente falou sobre tanta coisa interessante, velho. E na boa, me desculpe alguns amigos, mas às vezes foi mais estimulante do que passar cinco horas com alguém que eu tenho coisas em comum. Às vezes um amigo teu vai te contar uma ideia ou um projeto novo. Calma. Escuta ele. Pergunta por que que ele tá fazendo aquilo. Os motivos, as inspirações dele. Não chega e corta. Pô, o cara disse que quer começar, ele quer abrir um negócio de crepe. Ele vai fazer um carrinho de crepe. Não chega e corta. Ele fala, cara, isso aí não dá dinheiro. Pergunta por que que ele quer fazer isso. Da onde é que veio a ideia? A gente tem que ser mais inteligente do que o nosso ego, velho. E se tu curtiu essa ideia, meu parceiro, de preconceito positivo, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com teus parceiros. E se quiser se aprofundar mais nessa ideologia, jogador caro, tá aí o código de conduta, né? Não sei, deixa eu ver onde é que ele tá. Calma aí, calma aí. Tá aqui, meu irmão. Clica aí no trailer do CDC, entende do que que se trata e vamos evoluir juntos. Sabe por quê? Porque o jogo não para.